Opa, ele tá filmando o que eu tô vendo ali, ó. Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jair Jogão, resolvi, né? Tinha até gravado o vídeo lá em cima, na minha salinha e tal. Mas, pô, resolvi, peraí, vamos acertar. Cês não sabem o que eu tenho aqui no meu colinho, no meu colinho, colinho volopônico aqui, ó. Explosão, explosão. Tem umas... Tá barulhento a rua aqui, velho. Vamos tentar melhorar esse áudio na próxima, eu gravo com o microfone. Explosão de coroas, eu tenho coroas no meu colo. Vamos mostrar aqui, ó. Coroa Shimano, Coroa Shimano M430. Sabe qual que é o 430? É aquele da linha Alívio. Essas coroas que eu tenho aqui, por exemplo, são as coroas de 32... 32 dentes, beleza? Pra você usar naquela tua pedivela já surrada, gastou a coroa, pedalou, fez força, usou muito na lama, na terra. Você sabe que desgasta. Não precisa trocar a pedivela inteira. Você pode trocar apenas a coroa que tá desgastada, rapaz. Olha só, coroa 32 dentes pra uso, pra você que utiliza aquele Shimano Alívio M430 de 9 velocidades, tá? É pra 27 marchas. Coroa... Cara, tô mostrando isso aqui tudo porque realmente a gente comprou em grande quantidade. A gente compra direto da Shimano aqui no Brasil. E, opa, essa aqui já é diferente. Essa aqui já é a com 44 dentes. Nós recebemos essas duas opções aqui. A com 32 e a com 44 dentes, beleza? Shimano M430. Coroa em alumínio. Coroa de primeira qualidade. Tão derrubando tudo, tamo quebrando tudo. Mas tá aqui. Detalhe, ela não acompanha os parafusos. E descrição completa delas, você encontra aqui. É a descrição desse vídeo. Beleza? Já tá no site, já tá no ar, no Mercado Livre, em todo o Brasil. Beleza? E, claro, siga-nos nas redes sociais. Facebook e Instagram. E se você curtiu esse vídeo, pô, deixa o seu joinha. E, ó, inscreva-se em nosso canal, caso ainda não seja... Tá difícil falar hoje. Caso não seja inscrito ainda. Beleza, galera? Tá passando aqui o nosso endereço do site e tá passando no nosso WhatsApp também. Fala com a gente, manda aquela mensagem que eu te mando um áudio bem louco. Valeu, galera! Muito obrigado, um grande abraço. Tchau! Tchau!